Parabéns, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você chegou aqui até esse canal, até esse vídeo, significa que você faz parte de apenas 10% das pessoas do mundo. Exatamente, apenas 10% das pessoas do mundo. Hoje, estão em busca de se tornarem pessoas melhores. Estão em busca de crescimento, autodesenvolvimento, de adquirir técnicas, ferramentas e tudo aquilo que é necessário para ter uma vida melhor, para ser uma pessoa melhor. Meu nome é Calil Mondador, eu sou naturólogo, especialista em medicina chinesa, acupuntura, sou personal e life coaching e sou criador do programa Hoje Melhor Que Ontem, HMQO. E aqui no nosso canal do YouTube, você vai ter semanalmente vídeos com conteúdos voltados a tudo aquilo que eu aplico na minha vida, que eu passo para os meus clientes, os meus pacientes, os meus interagentes, os meus coaches, tudo aquilo que eu sei que funciona, que dá certo e vai fazer com que realmente você tenha uma vida com muito mais equilíbrio, plenitude, satisfação, abundância, prosperidade e sucesso. Não só financeiro, mas nos relacionamentos, na tua saúde, na tua qualidade de vida e bem-estar. Esse é o meu propósito e a minha missão de vida. Semanalmente, eu ainda faço lives na nossa página do Facebook. Toda segunda-feira, às 22h30, você pode me acompanhar ao vivo lá no Facebook. Então tem um linkzinho aqui embaixo para você clicar e curtir a nossa página para poder me acompanhar nas lives. Toda segunda-feira, às 22h30, e também às quartas-feiras, às 22h30, eu faço também lives no Periscope, que é uma outra ferramenta, outro aplicativo de experiência de vídeos ao vivo. Você também pode clicar aqui embaixo e me seguir lá também. Além disso, teremos aqui o nosso canal do YouTube, vídeos todas as sextas-feiras e, na terceira sexta-feira de todos os meses, uma sessão de perguntas e respostas. Então, se você tem alguma dúvida, algo que você quer saber, comece a perguntar aqui nos comentários mesmo desse vídeo, me mandando uma direct lá no Facebook, ou ainda, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o nosso site, www.hojemelhorqueontem.com.br. Lá você pode colocar o seu e-mail, o seu nome, e mandar uma mensagem direto para mim. Sim, eu mesmo vou responder as suas perguntas, eu vou entrar em contato contigo. E as perguntas que estão acontecendo com maior frequência, que têm maior importância, nesse nosso vídeo da terceira semana do mês, em forma de perguntas e respostas, eu vou estar trazendo para todos vocês. Tá ok? Gratidão. Namastê. Um forte abraço para você.